Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente a Johnny Pepto, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos continuar nossa história em Detroit Become Human, nossa série do Peptoflix, e hoje com o episódio Ressurreição. Bom, nós estamos captando o jogo a 1080p Full HD com todas as qualidades no Ultra, para que você tenha a melhor experiência visual possível dentro dos nossos padrões. Durante a gameplay a webcam estará desligada e em alguns momentos eu vou fazer alguns comentários para que vocês possam entender o que eu estou fazendo dentro da história. Afinal de contas, Detroit é um jogo de escolhas e todas as escolhas que você faz influenciam no decorrer da história. Então, para a gente poder fazer a nossa história, eu tenho que decidir algumas coisas e eu vou falando, comentando o que eu estou fazendo, beleza? Então vamos lá para o episódio, deixa já o seu like para ajudar a nossa série e vamos lá. Vamos lá para o episódio, vamos lá para o episódio, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E finalmente conseguimos achar alguma coisa que funciona. E agora a gente pode analisar novamente o ambiente, estava bem difícil. Tchau. 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 L fundraising. do coração, causado basicamente pelo filho dele e foi acusado de ter sido causador, né, lá pelo Léo e acabou tomando um tiro, né, lá do policial que estava no local e jogado aí no ferro velho acabou conseguindo se reativar, se arrumar e vai continuar a nossa história lembrando, peço aquele like novamente, se você ainda não deixou para assistir aos outros episódios eu vou deixar um i aqui em cima com a playlist de todos os episódios lançados até hoje e para você não perder nenhum episódio se inscreve no canal também ativa o sino de notificações você vai ser notificado avisado aí quando sair vídeo novo beleza? de segunda a quinta a gente está fazendo essa série sempre por volta aí das 14 horas saindo o episódio um episódio por vez tranquilo? por hoje é só isso se você quiser assistir a gente jogando alguma coisa em live eu faço lives lá na Twitch de segunda a quarta e sexta normalmente a partir mais ou menos das 21 horas twitch.tv convido você a seguir a gente por lá também e trocar uma ideia com a gente enquanto a gente está em live beleza? para você eu desejo uma boa semana um forte abraço fica com Deus e até a próxima tchau 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 tchau